Eu não tenho mais medo de nada, meus sonhos tem me tirado do chão De madrugada meu time na estrada, vitoriosos doam o coração Você reclama, mas não se doou, foi de tudo pra ser o que sou Olha o monstro que vocês criou, foi contra tudo e hoje é contra todos No peito esquerdo, amor motiva a ser maior, mesmo assim eles nunca nos deixam só Uma família unida na melhor ou na pior, damos sangue, pois é contra o ar, no sol suor Eu quero o mundo na minha prateleira, lembro dele dizer que isso é besteira Acreditei, busquei, tive certeza, essa é pra quem ama e quem me odeia Voltas por cima, o mundo girando, mano Nunca foi fácil e nós sabemos bem Mas nasci pra isso, estou brilhando, mano Com a força de vocês, nós iremos a lei Pra mirar certeira nos subjetivos Minhos tete-cracks, somos inimigos Pela minha família, eu vou apertar o gatilho Desse centro erguido, desse jeito eu sigo Oh 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 Deus tem me tirado do chão De madrugada meu time na estrada Vitorioso dou o coração Cê reclama mas não se doou Foi de tudo pra ser o que somos Olha o monstro que vocês criou Foi contra tudo e hoje é contra todos Olha o monstro que vocês criaram